E aí pessoal, vamos para mais uma vez, estamos jogando Free For All Apocalipsis Vamos lá Fala galera, vamos lá, cada um para si, Apocalipsis Black Ops Cold War Sim Vamos nessa Oh, parece que esse cara joga bem Cara, parece que é bom esse aqui Acho que eu já joguei contra ele já Free For All Make the Soviet Union proud Temtex vai fora Temtex vai fora Temtex vai fora Dêam Eu acho que tem alguma coisa estranha com esse Sniper aí, viu? Eu nunca vi um Sniper passar em um rifle só nesse jogo, é impossível. Eu acho que tem alguma coisa estranha com esse Sniper, porque eu nunca vi um Sniper quando acaba rápido com um fuzil nesse jogo, tá ligado? É uma coisa errada. Eu fiz isso pra ele, porque sei pra zoar ele mesmo. Não, 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 ele está errada. Não, esse cara está errada. Não, 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 não. Esse Sniper é muito rápido. Não. Interessante. Não. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha isso O que é isso? 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 O que é isso?